Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, seja bem-vinda a mais um espaço feminino, mulheres de Deus, família abençoada. Esse aqui é o seu lugar. Desde já quero te pedir para convidar as tuas amigas. Passa lá um WhatsApp. Vamos ver o espaço feminino. Hoje nós vamos falar sobre como criar filhos felizes. Esse é um tema bem interessante, um tema leve, bem... A cara da gente, nós mulheres gostamos muito de falar de filhos. Quando perguntam para a gente do nosso filho, aí pronto, deslancha a gente que não para de falar. Porque é o orgulho da gente, é a nossa alegria, é o desafio. Não é fácil criar filhos, mas também é uma dádiva. É uma bênção do Senhor ter filhos. Esse é o sonho de toda mulher, ou a maioria. Bom, então manda lá o WhatsApp para as tuas amigas. Convida todo mundo, compartilha no Facebook. Aproveita e já entra lá no nosso Facebook. E aí lá você pode também curtir e fazer parte do nosso grupo. Temos o canal no YouTube, onde tem todos os nossos programas que você pode acompanhar, rever, ver de novo. Compartilhar aquele programa que você gostou com suas amigas. E entra também lá no nosso site. No nosso site você vai conhecer toda a programação da Boas Novas. E lá também você vai poder ser um semeador. O que é isso? Semeador é aquela pessoa que faz parte também dessa grande missionária. É a missionária que anuncia Boas Novas. Lá você pode participar, se inscrevendo, colocando ali todas as suas informações. E você contribui para que a gente continue avançando, continue abençoando muitos lares. E levando a palavra de Deus a muitos corações. Bom, eu quero te apresentar agora as minhas convidadas. Hoje está aqui comigo a Priscila Crispim, que é psicóloga. Obrigada, Priscila, pela sua presença. Eu que agradeço mais uma vez. É um prazer estar com vocês. Deus te abençoe. Vamos conversar bastante, né? E também a Vânia Guatimozin, tá certo? Tá certo. É um sobrenome bem grande, né? É, é bem grande. É psicopedagoga. Psicopedagoga, é. Responsável pelo cuidado das crianças. Exatamente, adolescentes. É sempre um prazer estar aqui. Obrigada pela sua presença. Hoje também temos outra Priscila, que é a Priscila Cruz, que vai cantar pra gente Destino e Cordas de Amor. Eu gosto demais dessa música. Que bom, prazer estar aqui novamente. Tudo bom. Ainda mais falar desse assunto, muito bom. Olha, as duas estão gestantes, as duas Priscilas. E é uma coisa incrível, porque coincidência boa, né? É verdade. Duas Priscilas e duas gestantes e de meses, né? Isso, bem próximas semanas. Seis semanas e nove semanas. Tudo novinho. Mas já tem filhos, né? Sim, eu tenho o Davi, de oito anos. E eu tenho o Davi, de cinco. Fez quarta-feira, cinco aninhos. A Vânia tava aqui, lamentando que ainda não tem netos. Ainda não tenho netos. Quatro filhos. Quatro filhos e não tenho netos. Nossa. Eu comentei com elas que eu tenho uma amiga, que ela acho que não tem nem 50 anos e já tem quatro netos. Ela teve filho muito cedo, as filhas tiveram filho muito cedo. É. Incrível, né? Criou uma corrente. É, virou uma corrente. Poder curtir tantas crianças que... É a alegria da casa, né? As crianças. Bom, a gente ainda vai ter lá na cozinha o Rodrigo Augusto, o chefe, que vai fazer o pudim de biscoito de maisena. Tudo bom? Oi, tudo bem? Eu já ouvi falar de pudim de leite, de pudim de pão. Agora, de biscoito de maisena, eu não tinha ouvido. É, esse é um pudim bem simples, bem rápido de fazer com tudo que você tem em casa. Chegou a visita, não tem o que fazer, vamos fazer pudim. Só não é tão rápido, né? É rapidinho. É rapidinho? É, rapidinho. Porque olha, eu já fiz um pudim que demorou quase duas horas. Não, não, esse daqui você assa ele em 30 minutos. Ah, então é esse que a gente quer, né? Coisa prática hoje em dia. Então essa receita vai fazer a diferença no nosso dia a dia, porque criança dá trabalho, né? Criança olha, passa o dia voando, quando a gente vê, a gente viveu só pra elas, né? Com certeza. Pelo menos a minha experiência lá em casa, eu tenho dois, um de quatro e uma de seis. E eles requerem muita atenção, né? Sim. É, conversam, são curiosos e também mexem em tudo, a gente precisa estar atento e educando, que é fundamental, né? E a pergunta que não quer calar, como criar filhos felizes? Vamos começar, começando sobre isso? É uma boa missão. É. Fundamental, né? Porque os pais são aí os responsáveis por uma criação em um amplo sentido. E eu penso na minha experiência como mãe, porque filho não vem com manual, que dá certo pra um, não dá pra outra. Nesses cinco anos que eu sou mãe, e eu vejo que o fundamental é dar atenção e afeto. E hoje estávamos conversando, né, Vânia, o quanto, infelizmente, há uma preocupação do ter. Então, os pais se preocupam mais em dar materialmente do que estarem. E estarem com qualidade, né? Não é estarem aqueles dez minutinhos ali capenga e enfim, não. É estar cuidando e estar conversando e estar disciplinando, porque é importante dar limite. Criança precisa de rotina. Então, tem que ter trabalho, assim. Sem trabalho não tem como ser mãe, não tem como terceirizar tudo nesse papel de mãe. Então, é importante uma presença ativa, né, de afetividade, de conversa, de ensinamento, né? Isso que é importante. Penso eu que é a base pro filho crescer feliz e saudável em vários sentidos. A gente vê que a criança, ela passa por fases, né? Primeiro aquele bebê que é super dependente, que a gente não vê tanto assim, uma interação tão complexa, mais simples até. A gente até pensa que não há uma interação, né? É, não é tão complexa que eu digo, pois porque tem. Mas desde o amamentar, né? De olhar nos olhos. Já está havendo grandes interações. Suprindo as necessidades, o cheiro, a voz. Mas, assim, à medida que vai crescendo, vai ficando mais complexo. Com certeza, vai exigindo mais interação, né? E exigindo da gente outras coisas pra fazer, né? Outras questões que a gente precisa desenvolver. E é sobre isso que a gente vai falar, porque o desafio de ser mãe, pai, não é fácil. Mas, agora eu queria convidar a Priscila pra vir pra cá, pra adorar o Senhor com a música Destino. E a gente vai conversar no próximo bloco. Temos pudim! Eu não vim do céu, mas o autor da vida soprou em mim. Eu, nasci do pão, mas minha pátria não é aqui. Já não há mais tempo. Eu estou no mundo, mas esse mundo não está em mim. O viver é Cristo, que Ele seja o 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 Cristo. A través de mim. Eu não vim do céu, mas o autor da vida soprou em mim. Eu, nasci do pão, mas minha pátria não é aqui. Eu, nasci do pão, mas minha pátria não é aqui. Já não há mais temor. Eu sei de onde eu vim, pra onde eu vou. Eu estou no mundo, mas esse mundo não está em mim. Eu, nasci do pão, mas minha pátria não é aqui. O viver é Cristo, que Ele seja visto através de mim Já estou aqui com o Rodrigo, que vai fazer para a gente um pudim de biscoito. Eu fiquei super curiosa, como assim que faz? É daquele biscoitinho que a criança gosta, tipo maizena. A gente está falando hoje sobre criança, então você que tem criança em casa, só pegar o biscoito e aí fazer. O mais interessante desse pudim é que ele não leva leite condensado, então ele é super baratinho. Vamos começar pela calda? Um dos primeiros ingredientes aqui, aqui na tela, e a gente vai começar a fazer. Bom, para fazer o pudim de biscoito de maizena, você precisa de 9 biscoitos de maizena, 9 colheres de sopa de açúcar, 500 ml de leite, 4 ovos, 150 gramas de açúcar, para carabenizar a forma. Esse é aquele segredinho, né? É que a gente vê a nossa mãe fazer. Vamos começar pela calda, deixa eu botar o açúcar aqui. Detalhe que eu estou usando açúcar cristal, que o açúcar cristal, além de não ser refinado e não ter todas aquelas químicas que vão, a calda ainda fica mais bonita, fica mais brilhosa. Acho que está travado aqui. Pronto. Esses fogõezinhos são cheios de segredinhos. Pois é. Aqui nós vamos fazer uma calda de caramelo seca, tá? A gente chama de calda seca, porque tem umas caldas que a gente coloca de açúcar e água e vai deixando até caramelizar. Tá? Essa daqui não, é uma calda de açúcar seca, que a gente só vai colocar o açúcar e deixar aqui até que ele derreta sozinho por ele mesmo. Acho que essa questão dessa calda só seria mesmo não deixar queimar, ficar de olho, né? Justamente, então a gente tem que mexer o tempo todo, mexer o tempo todo. Porque depois qualquer coisa fica um gostinho, né? Não dá para aproveitar quando queima. Agora, quando é aquela calda que a gente coloca água com açúcar, aí não pode mexer. Porque aí você mexe açucara. Entendi. Tá? Aquela calda úmida é diferente. Eu gosto de fazer essa. Acho essa mais fácil. É mais fácil também. Agora, as pessoas também, que eu vejo muito quando eu dou aula, é que as pessoas já têm mania de derreter o açúcar direto na forma. O que é um perigo. É. Né? Porque a forma não tem cabo para você segurar. Não tem um formato legal. Não tem um formato legal. Aqui tudo bem, o cookie top não tem fogo diretamente, mas em casa aqui tem aquele foguinho. Como você vai fazer para segurar e mexer ao mesmo tempo? É, geralmente pega um pano de prato, né? Que pode pegar fogo. Pode pegar fogo. Eu já fiz isso. Já pegou fogo no meu pano de prato. Então, não é recomendável fazer na forma. Ah, mas vai sujar uma panela para fazer? Melhor? Começou aqui, ó. Ah, começou a caramelizar. Demora um pouquinho, mas quando começa, ó. Isso. Ela fica branquinha e depois vai ficando amarelada, né? Ó. Cozinha de caramelo. E aí, eu posso estar utilizando qualquer açúcar, tá? Ah, a Luana estava me perguntando agora se podia usar o demerato, se podia usar o moscavo, você pode usar o açúcar que vocês quiserem. O orgânico, que é aquele mais escuro também. O açúcar que vocês quiserem estar utilizando, pode utilizar. O que vai diferenciar, Rodrigo, é a cor, né? Que você falou. Justamente, vai ficar só mais escuro, tá? E tem mais nutrientes, né? Geralmente, quanto mais escuro o açúcar é, mais nutrientes tem. E assim, esse daqui é aquilo assim, é... Chegou uma visita te ligando hoje, ó, amanhã estou indo na sua casa almoçar, né? Existem lugares que são assim. É bacana que a receita, como você falou, é uma receita que é um custo baixo. Muito baixo. Então, isso eu acho que faz toda a diferença. Você consegue ter um sabor legal, uma sobremesa para você servir a visita, a família, com amor, e não tem um custo muito alto. Hoje em dia, né, com esse negócio de crise, e também é da conscientização da gente, né, economizar, não gastar tanto. Olha lá como é que está ficando, ó. Se fosse o açúcar mais fino, nesse ponto ele já estava escuro. É, verdade. Interessante. Né? Com açúcar cristal, não. Olha lá como é que fica bonito, ó. Claro que eu vou deixar ele escurecer um pouquinho, senão não fica com cara de pudim, né? Porque o pudim tem que ter a calda assim bem, bem escurinha. E olha como ele fica mais brilhoso também com esse açúcar. Ó. Ficou bem bonito, né? Olha aí a cor, como já está pegando. Ó. É aquilo, derreteu tudo e já está no ponto, né, parece? Ó, só faltam uns pedacinhos aqui pequenininhos. E a cor já está bacana. Agora eu vou tirar, porque essa panela aqui continua... Esquentando. Esquentando. Aí eu vou pegar a minha forma. O segredo da forma agora é esse aqui, ó. A gente pega e vai jogar aqui, ó. Centralizado. Tá? Porque essa parte aqui não pode ficar sem calda, senão ele vai agarrar todo. Tá? Pronto, coloquei o meu açúcar aí. Vou pegar um pano de prato agora, ó. E vou, ó, fazer isso aqui, ó. Dançar. Dar uma untada dos lados. Pra poder ficar com calda todinha entre eles. Tá bom? Agora tá aqui. Só aguardar pra esfriar pra colocar o nosso pudim. Certo? E vamos fazer aí. Não tem mistério, gente. Agora vamos ao pudim. E essa calda dá pra fazer, sabe o quê? Vou até aproveitar e dar a dica pra vocês. cobrir brigadeiro ou coquinho aqui ali, beijinho. É. Põe essa calda em cima. Tu não tem noção. Não, fica bom. Fica bom, mas eu não faço assim. Eu já faço a calda úmida quando eu vou fazer. É? É, eu já coloco com água. Mas tanto faz. Bom, vamos lá. Leite. Você não pode comer muito, né? Dessa bala. Aqui no Rio de Janeiro vende muito essa bala nacional. Vende, vende. Bala de coco. Aham, bala de coco. Caramelizada. É bem gostosa. O açúcar. E o biscoito. E receita difícil, né? Vai tudo pro politificador. Tudo pro politificador. A gente coloca aqui. A gente coloca aqui. Já está prontinho, viu? Aqui ó, a calda já endureceu, tá? A forma ainda está quente, mas a calda já endureceu. E aí a gente vai colocar agora aqui. Essa receita dá para fazer no micro-ondas? Dá. E aí eu gosto de pudim bem alto. Mas essa forma aqui ó, ainda sobrou a maçadeira. Agora o que a gente vai fazer é passar esse pudim. A gente vai assar ele normal, banho-maria, como a gente faz todo pudim, tá? No forno. Existem pessoas que colocam papel alumínio, tem pessoas que não colocam papel alumínio. Eu coloco papel alumínio para adiantar a fervura, tá? Que aí vai cozinhar ele por dentro. E aí eu boto lá 20 minutos. Eu acho que é uma boa dica, porque senão demora muito. Eu coloco 20 minutos. A água que vai, já vai fervida. Eu fervo a água, coloco no tabuleiro, coloco o pudim já tampadinho e coloco lá. 20 minutos no forno. Forno médio. Forno médio, 180 graus. Pré-aquecido. Tá? Pré-aquecido. Tudo normalzinho, como a gente sempre faz. Depois dos 20 minutos eu retiro o papel só para ele dourar. Dourou. Tiro, põe no geladinho. Como é que eu sei que está no ponto? Como eu sei que está no ponto? Muito interessante. Eu pego um palitinho, pego uma faquinha, espeto, saiu limpinho, pronto o seu pudim. Tá, perfeito. Ok? Daqui a pouquinho, no final do programa, a gente vem aqui. É, já tem um pronto aí gelando, um geladinho para vocês. Geladinho, maravilhoso. Ok? Então vocês vão vir comigo. A Priscila vai ser a última, né? Porque a Priscila vai cantar, mas vale a pena. Gente, quero só aproveitar essa oportunidade, já que eu estou em pé, para mostrar o meu look de hoje. Hoje eu estou vestindo a Boutique Fâmega e esse é um conjunto da Facinhos. Olha só. Saia toda cheia de detalhe, blusa com estampa, com... Olha essa manga, flezinha, está super na moda. A rendinha. Gostou? Quer conhecer mais? Entra lá no Instagram da Fâmega e conheça. Lá tem o endereço. Lá tem todas as informações. E ela envia para o Brasil inteiro, tá? Então, fica a dica. Fique confortável, moda evangélica. A gente fala moda cristão, né? Que é mais discreta. Mas ela está arrasando nos looks. Obrigada, viu Silvio? Deus te abençoe. Vamos continuar falando. Olha aqui, tem uma pergunta. Que eu achei interessante. Existe um modelo a seguir que ajude os filhos a serem felizes? Existe alguma... Alguma forma estratégica? Eu vejo que... Os pais participativos, eles são aqueles que vão sempre gerar maior segurança em seus filhos, né? Então, quando a gente gera maior segurança aos nossos filhos, com certeza nós estamos propiciando a que eles sejam mais felizes, né? E de que forma a gente pode interagir, né? Para que eles sejam mais seguros? É permitindo que eles sejam crianças. Que eles participem, que eles construam, que eles criem, que eles experimentem, que eles rasguem, sujem, brinquem, caiam. Enfim, que eles sejam realmente crianças. Nesse momento, há crianças que passam o dia inteiro com atividades, não é? As duas Priscilas aqui que também já têm filhos e eu tenho o prazer de ter quatro filhos, né? E criamos nossos filhos porque eu acho que é sempre criamos, porque é de fundamentão, importância e relevância que o pai esteja sempre, né? Fazendo parte desse contexto, afinal, um ser, ele é oriundo dessa junção de um homem e de uma mulher, né? Essa informação masculina e a informação feminina. Então, é importante a presença do pai o tempo inteiro, né? E quando a gente dá essa liberdade para a criança, é uma liberdade que a gente vai estar controlando, né? A gente está fazendo com que ele cresça mais saudável. E atualmente, as crianças têm muitas atividades, né? Mas são atividades onde eles não estão livres. Eles estão sempre sendo controlados, né? E nós, seres humanos, precisamos estar livres em alguns momentos para nós termos os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas vontades sendo construídas e realizadas. Perfeito. Eu olhei no site, pesquisei alguma coisa a respeito do nosso assunto e uma das coisas que falava era isso. Tinha dez pontos que tratava de como, na pesquisa, eles verificaram que as crianças felizes precisavam ter. E uma dessas era família. Uma família onde os pais estão juntos. Que é um dos maiores desafios hoje. Exatamente. É família onde pai e mãe estão na mesma casa. É. Proporciona para as crianças, para os filhos, para que eles que são mais saudáveis, felizes. Verdade. E eu acredito... A função dos dois, assim, é muito diferente. O papel da mãe, o papel do pai. Então, acho que isso traz equilíbrio, né? Eu vejo, assim, pelo meu filho, né? Que, às vezes, fica muito tempo comigo, mas quando o pai chega, traz esse equilíbrio, essa questão do homem mesmo, né? Então, acho que tanto para a mulher, para a menina, traz segurança, né? Ou a presença do pai, né? E para o menino, traz essa questão do equilíbrio, né? De você ser forte. E quando a gente olha, Priscila, a questão dos pais, que quando o pai não está mais em casa, existe muito atrito. Então, aquela criança, ela se sente vítima daquilo. Às vezes, leva recado, ou então, ela se vê dividida. E a própria mãe mostra a carência, ou o pai mostra a carência da criança, e ela não tem maturidade para enfrentar tudo isso. Então, ela é pega de surpresa. Seria, mais ou menos, isso? Sim, é muito difícil, né? É uma perda, né? Quando há uma separação, há uma perda muito grande. E aí, na fantasia da criança, que a criança trabalha com lúdico, trabalha com a fantasia, ela pode pensar que nunca mais vai ver aquele pai, que saiu de casa. Cria um trauma. Cria um trauma, e se não se sente amada, ou se sente rejeitada. Então, o diálogo é muito importante trabalhar, né? Às vezes, famílias que são reconstruídas, que se casam, e aí que vai entrar um padrasta, uma madrasta. Então, essas relações precisam ser trabalhadas de uma forma não aumentar o contrito, porque dificuldade vai ter. E frustrações fazem parte da vida. Hoje, a gente acaba vivendo uma era que não quer se frustrar. Então, é imediatista que não quer se frustrar. Isso também não é bom, isso não é o caminho para a felicidade. Porque ter um pouco de frustração é o que nos vai dar a resiliência para gerar esse amadurecimento, que é necessário para enfrentar a vida. Então, dizer não é importante, estar ali instruindo, estar ali informando. Não é só como antes nós tínhamos uma criação muito rígida, né? Porque não é não, é assim que eu quero. Então, hoje nós temos diálogos, né? Hoje os pais preservam esse, quer dizer, o ideal é preservar, né? Um diálogo, conversar, explicar. Tem a fase que é muito curiosa, então pergunta mesmo, quer saber mesmo, né? Eu vejo que meu filho às vezes pergunta coisas que não dá para explicar, né? E eu falo, agora não dá, mas um dia a mamãe explica. Mas acontece, né? Eu sou mãe, ontem mesmo eu estava perguntando, mamãe, quando a gente come, a comida vai para onde? Aí eu falei, meu filho, quem cuida disso? Aí ele foi falar, é o esqueleto? Aí eu falei, ai meu Deus, o que eu vou dizer para ele? Não, meu filho não é o esqueleto, é o sistema digestivo. Aí ele não sabia nem falar a palavrinha digestivo. E realmente, cada coisa é no seu tempo, ele só tem quatro anos. Quando ele tiver mais idade, de repente oito, ele começa a entender. A Sara, já com seis, já começa a compreender melhor. Mas ele, é isso mesmo, a gente fica às vezes, por falta de experiência, sem saber nem como explicar direitinho, né? Aí eu fui tentando explicar, não, meu filho vai primeiro, passa pela garganta. E eu fui explicando para ele. E aos poucos, a criança vai mesmo, através do dia a dia, no convívio, né? E vai descobrindo, né? E assimilando as informações, porque faz parte também do processo de desenvolvimento. Mas é gostoso a gente dar importância para a curiosidade dele, né? Claro, exato. Podia dizer assim, ah, depois tu vai saber, ah, não, pai de bobagem, né? Mas não, instigar, levar esse diálogo que para a gente é tão bom, mas para ele é fundamental, né? É porque é atenção, né? O que a gente quer é atenção, né? Até a fase mais velha. Para sempre. Aí a gente já quer ter atenção dos filhos, todos nós precisamos. São os seres gregários, né? É, desse carinho, né? Desse envolvimento. Eu acho, assim, fundamental. E eu acho muito bacana aqui, porque nós somos quatro mulheres, né? Mulheres que temos filhos, né? E que eu acredito, assim, que a gente tem bastante para fazer nossos filhos felizes, né? Deus nos capacita, né? De todas as almas. Deus nos capacita, é isso. Instrumentos necessários. A gente precisa crer nisso, né? Que nós, mulheres, estamos praticamente preparadas, né? A gente precisa é viver isso no dia a dia. Sabe o que eu escrevi no meu Instagram? A minha mãe, a gente ouve falar muito assim, ah, não vem, é... A criança não vem com um manual de instrução, né? Nenhuma mãe tem isso. E aí vai fazendo tudo direitinho. Claro, claro. Mas eu falei assim, em homenagem à minha mãe, dizendo assim, que eu me sentia pronta a ser mãe quando eu lembrava dela. Lembrava do que ela fazia. Isso. Como ela me ensinava, como ela me corrigia, como ela me educava, estudava comigo. E até como ela me corrigia, né? É, como ela... Até os erros dela ajudam. Porque eu penso assim, poxa, eu não quero fazer aquilo que eu achei errado. É, é, é. A gente vai... Seria mais ou menos isso? Toda mãe traz isso da infância, da criação. Nós nos construímos por exemplos, né? Então nós precisamos, né, estar preocupados com isso. Nós precisamos ser bons exemplos. Especialmente, primeiro, para os nossos filhos, né? No nosso lar, na nossa casa, na nossa família. Porque isso vai perdurar gerações, né? Vai perdurar por gerações. Porque você traz traços da sua mãe, a sua filha vai levar traços. E isso vai gerando outras gerações que a gente precisa tentar e ter muito cuidado. E é bom que alguma coisa, como tu falaste, que a gente acha que não seria conveniente, a gente vai... A gente tem essa capacidade de quebrando, não é? Sim. Dentro da psicologia, né, Priscila? É verdade. A gente não dá continuidade a determinados erros. Apesar que a gente erra de outro jeito, né? É isso que eu ia falar. É, também. E quem não é, né? É isso que eu ia falar. Acho que, como você falou, até os erros, assim, eles demonstram que a gente é humano, que a gente falha. E isso também dá segurança para o seu filho. Porque, às vezes, você quer ser tão perfeita, né? É. E aí, seu filho também cria esse perfeccionismo, né? Que ele não aceita errar, ele tem dificuldade em perder. E é como a Priscila falou, né? Na vida vai ter perdas. Vai ter frustrações. Ele vai ouvir não. Então, até os nossos erros mostram isso, né? Acho que essa é uma super dica, né? Não queira criar filhos perfeitos. Exato. Mas que nos erros você possa apoiar. Porque se você penalizar, aquilo pode virar um trauma muito grande, né? Com certeza. Em vez de gerar ali uma coisa que instrui. Poxa, o Samuel ontem estava com medo. Ele foi desligar a luz e a luz ficou piscando. Aí eu fui lá, deixa eu ver meu filho. Aí ele queria ir lá de novo ver a luz. Aí eu falei, filho, olha, sabe por que está piscando? Porque você não fechou até o final. Aquela luz que vira, assim, que vai diminuindo. Você não fechou até o final. Quando você escutar o clique é porque foi até o final. E você não precisa ter medo, eu falei para ele. Ter medo não. Enfrente os seus medos. Abre os olhos. Não sai correndo. Ele saiu correndo e gritando. Não sai correndo e gritando, não. Enfrente os seus medos. Desde pequenininho, né? Você não está sozinho. Mamãe está com você e Deus está aí com você em todos os lugares. Olha, isso é importante que tu falasse. Mamãe está com você. É muito importante a gente saber que a presença do pai e da mãe estão ali. Conte conosco. Entendeu? E a gente está ali para apoiá-los, né? Nesses momentos. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Espaço Feminino. Hoje nós estamos falando como criar filhos felizes. E esse é o desafio e o sonho, né? De todos os pais. Nós queremos que nossos filhos cresçam seguros, amadureçam bem e sejam muito felizes. E eu não acho que é uma utopia. Eu acho que é uma realidade muito verdadeira, sabe? Ampável, né? Porque depende de como você vê a felicidade, né, Vani? Priscilas. Priscilas. Porque às vezes a pessoa fala assim, como a gente falou ainda agora, parece que para ser feliz não pode passar por problemas. Mas não. Ser feliz é encontrar, diante dos problemas, saber lidar com eles. Saber lidar com eles. E seguir, Vanti. É assim como é que a gente instrui nossos filhos? Deve ser assim? Falando, explicando. Esse é o caminho, esse é o caminho. E principalmente, é demonstrar afeto, demonstrar que ama, demonstrar que se importa, demonstrar que estar junto, não negligenciar. E tá ali, toda hora eu tô abraçando meu filho, eu beijo, ele tá num momento de ciúmezinho, né? Então tem hora que fica rebelde, eu falo, o que você quer? Eu quero colo. Ele tá fazendo voz de criancinha, porque ele já percebe que tem um outro ser chegando na família e que aquele reinadinho dele ali, né, vai modificar. Então, eu converso com ele, olha, você é o primeiro filho da mamãe, mamãe nunca vai deixar de te amar. Tá chegando um outro bebezinho, mas nós vamos cuidar dele, né? Você vai ensinar ele a andar. Ah, então assim, fica, ele é, mamãe, só não vou trocar cocô, tá? Cocô não quer... Acho que é legal dizer assim, ele é nosso, né? É seu. Sim. Porque ele toma pra ele posse, né? Não é uma coisa assim, ah, é o meu bebê, né? Não tá chegando pra roubar nada, nem pra rivalizar, mas tá chegando pra somar essa família. Eu passei por isso com a Sarinha. É bem, foi bem interessante que ela era muito novinha, ela tinha dois certinho quando ele nasceu. E eu lembro de falar assim pra ela, vem, e menina, acho que é mais, não sei se é mais fácil, porque eu falava, vem, vamos cuidar do nosso bonequinho. Então, sempre que eu precisava chegar e estar com ele, eu trazia ela pra perto. Ela falava, sai daqui, não faz barulho, sabe? Eu falei assim, olha, pra cuidar dele, não vou fazer barulho, ele tá dormindo. Acho que na verdade a gente vai brincar com ele. Levar aquilo, isso é uma coisa divertida e leve. Eu acho isso fundamental, né? A forma como tu vai mostrar pra outra criança que tem alguém chegando. E que vai ser mais um que não vai tirar o seu lugar, né? E é importante a gente salientar isso bem pras mães, né? Porque às vezes as mães não sabem muito bem lidar com isso. Eu acho que é dar uma descoberta pra mãe, né? A mãe também não tá pronta, porque eu lembro que eu falava assim, meu Deus, eu amo tanto a Sara. Como é que vai ser amar mais um, né? Parece que a gente não consegue, né? O amor aumenta. Só que a gente não tem essa experiência, tudo também é novo, né? Então é um desafio, mas é real, gente. A gente ama, é diferente, eu não digo que o amor é igual. É diferente porque eles são pessoas diferentes. Graças a Deus, né? Mas é amor. Imagina, eu tenho quatro filhos uruguais, né? São todos diferentes, eu acho o máximo. Agora, tudo isso que a gente tá falando, né? Pra ser feliz, né? A gente precisa o quê? Do interior fortalecido, né? Então, esses sentimentos que a gente vai criando dentro é que vai nos transformando em pessoas felizes, né? Então, não tem coisas prontas, não existem coisas prontas. Há com isso, eu vou... Não, há momentos em que me tornam mais feliz do que outros. Por exemplo, aqui, eu me sinto feliz aqui. Entendeu? Então, isso é um sentimento que vem de dentro. E é isso que a gente precisa mostrar pros nossos filhos. Não materializar os momentos. Eu achei interessante, Vânia, você falar isso, porque uma das coisas que tava naquela lista que eu falei pra vocês era sair pra fazer alguma coisa fora de casa. É, muito importante. Porque às vezes a gente fica num ambiente muito de casa e a gente deixa de pisar na terra, ir pra um parque, pra praia, pro campo, né? É porque é isso que vai gravar, não é o brinquedo que ele teve, não é a roupa de marca, porque isso tudo vai quebrar, vai, enfim, não vai servir mais um dia. Agora, o que vai ficar na memória afetiva é o tempo. Poxa, meu pai me levava pra pescar, né? Minha mãe cozinhava comigo, né? Você vai lembrar daquilo que você fez junto, de brincadeira, de gostoso, ou até de dificuldade. Mas, pô, naquele dia minha mãe esteve ali comigo, eu cheguei triste, ela me pegou no colo, ela me acolheu. Contou uma história. Isso que é importante, né? Eu estar junto com essa qualidade afetiva, que é o principal, pra mim é o primordial pra felicidade. Primeiro, pais felizes geram filhos felizes. Ah, falou tudo. A gente tem que cuidar da gente. É uma escolha, porque também eu vejo que nesse mundo da maternidade, algumas mulheres se perdem e se esquecem e se anulam, literalmente. Anulam fisicamente, anulam emocionalmente, porque querem tanto cuidar daquele ser, daquele filho, querem tanto ser uma ótima mãe, uma excelente mãe, né? E tem um autor, o Winnicott, que ele diz, a mãe é suficientemente boa, nem mais nem menos. Ela precisa ser suficiente. Equilibrada. Equilibrada. E aí essa preocupação, esse controle, essa necessidade de ser demais, faz a mulher se perder e abre mão da sua individualidade, do seu papel, às vezes, como profissional. Uma mulher, esposa. De mulher, de esposa, de amiga, de filha, desses outros papéis que vêm antes de ser mãe. E o equilíbrio está aí. E as escolhas conscientes, elas são importantes, né? Eu, por exemplo, eu diminui meu ritmo de trabalho. Eu falei, eu não vou esperar estar grávida para diminuir porque eu quero uma gestação mais tranquila em relação à primeira, que eu estava num outro ritmo. e foi tudo certinho, né? No momento que eu saí de um consultório, eu engravidei e, assim, mas foi uma escolha consciente. Eu não me frustro. Eu acho lindo o que você está falando porque é um cuidado até antes de nascer, né? E aí eu acho que vem desde a formação daquele casal, de quem é essa família que vai adquirir essa criança, que Deus vai dar de presente. E a gente fala também de filhos adotivos também, né? Com certeza. Se você tem, como ela falou, se você sorrir, se a sua casa é um ambiente gostoso que você gosta de estar, que as pessoas gostam de estar, eu acho que já tem uma direção muito boa para que tudo isso aconteça. Sorrir. Gerar felicidade. É, sorrir, rir de verdade, né? Não é forçado, é espontâneo. Agora, sabe que eu fico triste, às vezes, quando eu converso com algumas mães, né? Porque eu não atendo uma criança que não seja, enquanto psicopedagoga, que não faça uma entrevista com a mãe, né? Quando eu pergunto, foi um bebê desejado? E a mãe diz assim, não. Não foi. Porque não era o momento de ter engravidado. Uma mãe que não quer o filho, ela já rejeita. E aí, aí tu começa a pensar, por que aquela criança está ali, está tendo tanta dificuldade na escola? Entende? Então, esse ambiente vai gerar outros ambientes para aquela criança. Eu creio, Vânia, que isso é espiritual. Que serão agradáveis ou não. Sim. Tem uma... Tem alguma coisa espiritual também nisso. Às vezes, até a mãe, ela sofreu tudo. Ela faz, às vezes, mas só de ela não ter sido desejada. Ou de ter se nascido num momento de caos. Às vezes, tem algo da própria história dela que vai perpassando. Exato. Foi uma filha que não foi desejada. E que não teve uma mãe afetiva. E, enfim, cresceu num ambiente. Hostil, né? Não vai saber dar... Hostil gera pessoas hostil. Sim, não vai saber dar aquela nutrição necessária, porque ela não teve. Então, quando a pessoa tem esse vazio, às vezes, é muito... Não é impossível, né? Eu falo muito para as pessoas que eu atendo. Difícil não é sinônimo de impossível. É. As pessoas falam, mas isso é muito difícil. Trazem... Não é impossível. Precisa de uma mudança a começar aqui. É. Né? Quando a gente acredita que vai dar certo. Quando a gente está ali consciente de que tem uma dificuldade, mas que ela é possível de mudança. Então, começa tudo na forma de pensar. Inclusive, em termos de hormônios. Né? Quando estamos felizes, isso libera aí os hormônios da felicidade. Então, isso já... Já vai te nutrindo algo de uma capacidade de que vai mudar, de que vai dar certo. Então, assim, eu penso que tem um sistema. Nós não somos seres isolados. Né? Nós somos de reflexos dessa criação. E isso também perpassa pelas nossas famílias. Gerações, né? Sabe uma coisa que eu percebo também na criação dos meus filhos? E eu li naquela pesquisa que eu falei pra vocês? É que eles gostam de observar que tem confiança dos pais. Que os pais confiam neles. Então, às vezes eu falo assim... Eu falei pro Samuel. Samuel, você já está grandinho. Você pode comer maçã já inteira. Que nem uma cortada sem casca. Pode pegar lá a maçã. Aí ele veio, pegou a maçã. Não peguei pra ele. Foi uma experiência minha com ele. E aí ele pegou. Aí sentou na TV e ficou comendo a maçã. Aí deu a primeira bocada. Aí foi. Aí ele veio pra mim, todo feliz, mostrando. Mamãe, eu consegui comer a maçã. Então, assim, são conquistas. Sim. Com certeza. Que a gente, como pais, né? Precisa impulsionar os nossos filhos em diferentes épocas da vida. Dizer. Vai, você consegue. É. Ele acreditar. E isso é fundamental, né? E não superproteger. É. Como muitas vases. É. A gente tá ali. Não, eu faço pra você. Não, a mensagem que você passa. Você não é incapaz. Você não consegue. A mamãe vai estar sempre perto. Eu faço tudo. Então... Você precisa de mim. E tem adultos assim, hein? Que não tem insegurança. Sim. Porque foram criados assim. Aí não conseguem trabalhar. Não sabem. Não se movimentam pra nada. Infelizmente. Então, tá centrado, pode crer, tudo tá centrado na família. A família é a grande geradora de alegria, de felicidade e de tristeza, hostilidade. O medo. O medo. A mamãe medrosa vai gerar um filho medrosa. É. A mamãe estressada. O pai é sempre a figura, né? Do pai e a mãe. Esse equilíbrio, né? É mãe e pai, quando a gente fala. Gente, tá falando em paz. São os pais, né? Mas, assim... A gente tem que ter a preocupação na hora... Claro que não é tudo milimétrico, não. Mas a gente lembrar que na hora da discussão, quando ela é uma discussão mais calorosa, que de preferência a gente não faça diante dos nossos filhos, né? Porque isso gera situações horríveis. Sabe o que eu acho que é uma coisa muito importante? É você ter muito cuidado com a palavra que você diz. A palavra, a palavra. Às vezes, fere mais, né? Por exemplo, você dizer, você não presta pra nada. Você não sabe fazer. Você nunca vai, né? São coisas que traumatizam. Ah, eu tô cansada, me deixo em paz. Ferem, né? São palavrinhas. Que é difícil, né? Então, assim, os lares, quando você tem muita educação, que eu digo, assim, respeito pra um com o outro, eu acho que também gera felicidade. Eu vejo também, assim, uma coisa importante, é a organização da família, né? Eu vim de uma família onde sempre houve essa preocupação. Café da manhã, o almoço, o jantar. Horários. Entendeu? Horários. Eu acho fundamental, não é aquele rigor. Mas quando criança, eu acho que tem que ter até, não é que tu... Mas tem que ter um certo... Uma rotina, né? É uma rotina, entendeu? Porque a criança gosta disso, ela precisa dessa organização. E até nós, né? Enquanto adultos, isso nos estrutura. Uma casa bagunçada, sem hora pra nada. Eu sou uma pessoa, não sou aquela fissurada, tem que estar tudo no lugarzinho. Não, não sou. Sou normal. Eu acho que sou normal. Até certo ponto, eu acho que sou normal. A bagunça me irrita. Todos nós somos normais até certo ponto. Mas, assim, gosto de ter uma organização. Olha, o almoço vai sair tal hora, talvez hoje, domingo, saia mais ou menos pelas duas. Mas o meu normal é meio-dia. Porque tinha horário das crianças irem pra escola. Ou às sete, ou à uma. Então, se não a criança... Tu te estressa, estressa a criança. Comeu em cima da hora, veio tomar banho na hora, não sei o que. A culpa é de quem? A falta de cuidado é de quem? Você deixe de cuidar, a gente acaba vivendo na correria. Aí vive uma coisa louca, né? Você ia conversando com as crianças sobre isso. Crianças, vocês precisam prestar atenção. Quando a mamãe diz que é hora da gente se arrumar pra escola, não é mais pra brincar. Eu converso com eles, não é mais pra ficar à toa. Não é. Agora é hora da gente se arrumar. Outra coisa que eu tenho lido muito é sobre a questão da agressividade infantil. E assim, cada vez fica mais comprovado que aquela criança que sofre agressividade entre os 3 e 5 anos, ela vai realmente ter problemas na sua aprendizagem. Entendeu? Então assim, são fatos que são pesquisados. E cada vez fica mais constatado isso. E a agressividade, ela não diminui, gente. É impressionante como as crianças ainda são agredidas. Eu não estou falando agora de violência mesmo. De educação. De apanhar as manhãs. Qualquer coisa te dá um tapa de, olha, criança que vem pra cá, que eu aqui trato com maior afetividade, com maior carinho, com maior respeito, e em casa ela vai apanhar um tapa na boca, nós precisamos conversar. Um tapa no rosto. O que é maior agressão do que essa? Então vamos refletir sobre a forma como nós estamos lidando com nossos filhos. De repente você está de castigo, num cantinho pensando. Eu nem falo nessa palavra castigo. Eu falo nas combinações. Vamos fazer uma combinação. Vamos disciplinar. Entendeu? Então vamos dar o nome que a gente... Alguma coisa mais leve, mas eu acho que a criança, ela entende quando a gente muda o tom da nossa voz. É verdade. Ela sabe quando ela está fazendo errado, alguma coisa errada, porque ela conhece o sistema da casa. Então acho que assim, essa questão de falar, olha, se você fizer, eu faço isso em casa. Se você fizer isso, eu falo pra eu não vou me estressar, eu vou simplesmente deixar você sem aquilo que você queria. Perde o direito de algo. É, brincar, brincar com o celular, que é uma coisa que nem quero, que nem quero. São combinações que a gente faz, né? Combinações. Sim, combinações. Se você fizer isso, você vai... É o limite. É, e esse mundo high-tech agora, gente, tem que ser muito controlado, muito controlado, porque é um mundo que deixa a criança bitolada, não é? Que deixa de promover coisas para o desenvolvimento saudável da criança, né? Bloqueia o social. Que bloqueia o social, alimentação. Então, nós não éramos, mas já estamos, já nos tornamos um Brasil de crianças obesas e adultos também. Cuidar da alimentação, né? Então, a rotina da alimentação também vai favorecer a criança saudável, né? Porque ela vai, né? Porque ela vai, né? Vai se desenvolver de uma forma... Bom, estourou já o nosso tempo aqui, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais espaço feminino. Falamos como criar filhos felizes. Eu acho que, sobretudo, ore com seus filhos. Compartilhe a palavra com ele e ria muito para que vocês sejam felizes juntos. Quero agradecer aqui a presença da Priscila Crispim, psicóloga. A Vânia Guatimozin também, psicopedagoga. Da Priscila Cruz, que vai cantar para a gente. Muito obrigada. E também, muito obrigada, Rodrigo, por essa receita maravilhosa, tá bom? A gente vai ficar aqui degustando essa delícia. Enquanto a Priscila canta, depois vem para cá, tá? Tudo bem. Deus abençoe. Paz. Deus abençoe. Eu não sei mais viver sem Tua presença. Qualquer água é uma luz? Como a terra precisa da chuva. Preciso de Ti. Teus olhos são como fogo. Teu olhar me consumiu. Teu amor não me condenou. Me conquistou. Eu não sei mais viver sem Tua presença Como a terra precisa da chuva, preciso de Ti Os Teus olhos são como fogo, Teu olhar me consumiu Teu amor não me condenou, me conquistou Teu pertenço a Ti, Teu sangue me comprou Com cordas e amor, Você me amou Eu pertenço a Ti, Teu sangue me comprou Com cordas e amor, Você me amou Com cordas e amor, Você me amou Com cordas e amor, Você me amou Teu olhar me capturou Teu olhar me capturou Jesus Jesus Tu és o meu amor, Jesus Tu és o meu amado Eu pertenço a Ti, Teu sangue me comprou Com cordas e amor, Você me amou Estou presença a Ti, Teu sangue me comprou Com cordas e amor, Você me amou Estou presença a Ti, Teu sangue me comprou Com cordas e amor, Você me amou Com cordas e amor, Você me amou